Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos começando um novo ano litúrgico E eu hoje pensei em trazer-lhes Eu chamaria assim algumas pílulas litúrgicas A respeito de perguntas que as pessoas nos fazem E situações que são experimentadas em nossas paróquias E que necessitam de um belo esclarecimento A primeira sugestão que eu dou é que Equipos de liturgia, também sacerdotes e diáconos Leiam uma instrução a respeito da liturgia Chamada Redemptione Sacramentum O Sacramento da Redenção Que traz uma série de orientações práticas Para vivermos bem a liturgia E que responderiam a muitas das questões Que as pessoas apresentam Mas eu quero fazer observações A respeito de alguns detalhes da liturgia No domingo passado Vocês viram que Os sacerdotes já usavam Um paramento de cor rosa São duas vezes no ano apenas No terceiro domingo do advento E no quarto domingo da quaresma O terceiro domingo do advento É chamado domingo da alegria Justamente para anunciar A proximidade do Natal Então é uma tradição muito antiga E muito bonita Que só nesse dia No advento E um outro dia na quaresma Se usa paramento dessa cor Para anunciar Para anunciar Que o roxo Que chama a atenção Pela sua sobriedade Vai cedendo lugar Até chegar o branco Da festa do Natal De nosso Senhor Então é bom a gente entender As coisas Porque elas são Vividas Colocadas em prática Para a formação A igreja tem uma sabedoria imensa Durante esses dias Do advento Diminui O uso Das flores Para valorizar o Natal Não é um sentido De uma proibição Durante essa semana Do dia 17 Até o dia 24 De Dezembro Nós temos Formulários próprios Das missas Ah, tem uma missa De formatura Mas essa missa De formatura Necessariamente Deve seguir Os textos Próprios Que são Dessa semana De preparação Para o Natal Então são coisas Que a gente precisa Prestar bastante atenção Que tem Um sentido Litúrgico E precisam Ser vividas A igreja tem Uma escolha De leituras Durante o ano Os textos As orações Que são feitas Que tem um grande Significado Para todos nós As cores As cores As cores Litúrgicas São um meio Precioso De comunicação Porque ajudam As pessoas A se ligarem Ao espírito Que é vivido Durante aquele tempo Litúrgico Então Então um pouco Um pouco de conhecimento De estudo De valorização Daquilo que a igreja Realiza Faz muito bem Agora algumas orientações Sobre um assunto Que volta Constantemente É a forma De receber A sagrada Comunhão Como está Na norma Da igreja Quem escolhe O modo De comungar É o comungante Se um sacerdote Diácono Ou ministro Quiser Obrigar A pessoa Comungar De joelho Está errada Se quiser Comungar Obrigar A pessoa Comungar Em pé Está errada Quiser Obrigar A pessoa Receber A comunhão Na mão Obrigar A receber Na boca Obrigar Uma pessoa Do sexo Feminino A usar Véu Estas coisas Significam Uma Má compreensão Da liturgia Se uma pessoa Chegar Numa igreja E De qualquer Uma dessas Formas O sacerdote Ou diácono Ou ministro Quiser Obrigar A pessoa A receber A comunhão Ou de joelhos Ou de pé Na mão Na boca Qualquer coisa Dessa Que seja Colocada Como obrigação Eu peço Que você Diga Ao ministro Que é sacerdote Diácono Ou ministro Da comunhão Diga Um recadinho De Dom Alberto De Dom Alberto Para dizer O senhor Que o senhor Não pode Obrigar Ou a senhora Não pode Obrigar A pessoa Receber Comunhão Dessa Ou dessa Forma Uma pessoa Vai receber A comunhão Sobre as duas Espécies É o mínimo De compreensão Que os sacerdotes E diáconos E ministros Precisam ter A comunhão Pode ser dada Sobre as duas espécies Mas A instrução Redemption E onde sacramentum Diz Quando a comunhão É dada Sobre as duas Espécies Necessariamente É dada A comunhão Na boca Aqui sim Existe uma norma E o motivo Principal Se chama Higiene Você Vai Intingir A hóstia Consagrada No vinho Consagrado E passar Para a pessoa Ela mesmo Pegando na hóstia Nós criamos Uma confusão Criamos situações Que não são boas Do ponto de vista Litúrgico E do ponto de vista De higiene É necessário Que as pessoas Estejam atentas A isso Outras coisas Que para mim São muito importantes Às vezes Se fazem comentários Excessivos Na celebração Da missa Não é necessário Que no princípio Da missa Você diga Tudo que vai ser Falado Nas leituras Você tem que esperar Que a leitura Diga Então Aquele comentário Inicial Na santa missa É para criar Um ambiente Para que as pessoas Se recolham E se iniciem Então A celebração Da santa missa Há uma forma De comentar Que é incorreta Vamos ficar em pé E entoar O canto De entrada Para receber O bispo O padre Ou os ministros A finalidade A finalidade deste canto Não é receber Ninguém É criar o clima Necessário Para a celebração Da eucaristia É para fazer Convergir A atenção De todos No início Da celebração Da santa missa Então Às vezes Você faz Comentários Que são Inadequados Tem uma outra Coisa Que eu acho Atualmente Inócua Vamos ficar De pé Para cantar A aclamação Evangélica Todo mundo Já sabe Terminada A segunda Leitura As pessoas Já ficam Em pé Então Se você Começa O canto Do aleluia Todo mundo Sabe Que precisa Ficar em pé Então Às vezes É um palavrório Absolutamente Dispensável Que precisa Ser superado Senão Eu fico achando Que o nosso Povo É totalmente Ignorante Em termos De participação Da santa missa E não é As pessoas Têm um bom senso Tanto que De vez em quando Você ouve Umas coisas Confusas Aí de repente O padre Mistura uma oração Eucarística Com outra E você Que é fiel Você tem um bom ouvido E uma boa compreensão E você diz Tem alguma coisa Que está estranho Aqui Quando Você percebe Essas coisas É bom Com delicadeza Mas com serenidade Seriedade Observar Com o sacerdote Porque As coisas Nem sempre São feitas Do modo adequado O sacerdote Sabem Essa instrução Redempção E sacramento A maioria Deles Recebeu Porque Na ocasião Adequada Eu fiz Cópias Dessa instrução Para todos Os sacerdotes De modo Utilizassem Na formação Das equipes De liturgia Nas suas Respectivas Paróquias São normas Para a Participação Da liturgia E que não são Inventadas Ao bel prazer São coisas Que são feitas De forma Adequada Para O bom proveito E a boa participação Vou dar uma sugestão Muito simples Mesmo que seja Leitura É leitura Qualquer pessoa Pode fazer Aquela leitura Que está ali Na escritura Mas você já pensou Que algumas leituras Poderiam ficar Muito mais adequadas Para uma voz Feminina Fazer E outras Para uma voz Feminina Masculina Desculpe Então No domingo de Ramos O cântico Do servo Sofredor Fica mais adequado Que você Leia Aquele texto Que uma voz Masculina Leia Quando falam De arrancar a barba Não é proibido Que a mulher Leia Porque é uma leitura Não está falando A barba pessoal Mas para a gente Aproximar O texto Da leitura Textos do cântico Dos cânticos Ficam tão lindos Numa voz Feminina Então Ter esses critérios Para saber Escolher as pessoas Que vão Exercer O serviço Litúrgico É muito bom Que a gente Esteja atento A todas Essas coisas Assim Eu deixo Essas observações E outras Depois que pouco a pouco Vou fazendo Como estamos No início Do ano Litúrgico Elas podem Ajudar Para o aperfeiçoamento O crescimento Da participação Litúrgica Do nosso povo Permaneça conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Hoje nós Começamos Conversando Sobre assuntos De liturgia E também Algumas das perguntas Que nos foram enviadas Para o programa De hoje Dizem respeito A aspectos Da liturgia Aldenora Ataíde De Belém Então Alberto Por que não podemos dizer Amém No final Do Pai Nosso? Aldenora Talvez a gente Precisaria Precisasse Mudar um pouquinho A linguagem Não podemos dizer É proibido Não Não é Não é Esse o sentido Logo depois Nós temos Em seguida Ao Pai Nosso No final Na hora da missa Porque normalmente Se eu estou rezando o terço Eu digo Amém No final Mas livrai-nos Do mal Amém Na santa missa Só na santa missa Eu não faço o amém No final No final Porque Aquela oração Que se segue É como uma Um prolongamento Desta oração E termina Vosso é o reino Poder e a glória Para sempre Que não estava nos textos originais Esse vosso é o reino Mas se acrescenta Inclusive várias igrejas Utilizam Essa conclusão No final do Pai Nosso Mas Para nós Na igreja católica Na oração Esse Livrai-nos de todos Os males É um Prolongamento Da oração Do Pai Nosso Que termina Vosso é o reino Poder e a glória Para sempre Mas não é uma questão De poder Ou não poder É entender O motivo Pelo qual Se Continua A rezar Dessa forma Na oração Da Eucaristia Priscila Cardoso De Belém Às vezes Dando a comunhão O padre vê Que vai faltar Hóstia No recipiente Para distribuir A comunhão Para o povo Na fila Ele pega E as divide Não seria um sacrilégio Quebrar o corpo Do Cristo No meio Assim Veja só Priscila Você já percebeu Que na hora Da Santa Missa Antes da comunhão Existe uma coisa Chamada Fração Do pão É A partição Do pão Consagrado Aliás Foi o primeiro nome Da Eucaristia Lá nos Atos dos Apóstolos No capítulo 2 Versículos 42 a 47 Você pode encontrar Que os cristãos Perseveravam Na fração Na fração do pão Nosso Senhor Não está presente Na hóstia redonda Simplesmente Ele está presente No pão Consagrado Um pedacinho Pequeno Ou uma hóstia Grande É o mesmo Jesus presente Então Não estou Quebrando O corpo De Cristo Porque Um pedacinho Pequeno Da hóstia É o corpo De Cristo Então não é Que eu estou Quebrando O corpo De Cristo Tanto que Toda a missa Eu parto Eu quebro O pão Consagrado Já devem ter Percebido Que nas missas Que eu celebro Eu tomo Um pedaço Do pão Consagrado E diz Eis o Cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo É o pão Partido Para a vida Do mundo É o gesto De Jesus Fabuloso E bonito Então fique Tranquila Quando você Recebe a comunhão Um pedacinho Pequeno Da hóstia Quando você Recebe A comunhão Um pedaço Maior A hóstia Redonda Como é O nosso costume E há outras Realidades no mundo Que tem costumes Diferentes Ou quando você Consagra o pão Ásimo Então você Tem que partir O pão E aí Nesse gesto Nosso Senhor Está sempre presente É claro Da mesma maneira Se você comungar Quem tem dificuldade Para Por causa De não pode Ingerir o glúten Pode comungar Do vinho Consagrado E comunga Jesus inteiro Então A sua pergunta É oportuna Para esclarecer Também Para muitas Pessoas Pergunta Pergunta Agora De Márcia Vasconcelos De Ananindeua Do Alberto Hoje está Na moda Ficar E não Namorar Mais Ficar É pecado A resposta É óbvia Porque O que você entende Por ficar Essa palavra aqui Ela é usada Com muitos sentidos Pode ser usada No sentido De que uma pessoa Vai se encontrar Com a outra Um rapaz Com a moça E simplesmente Vão ter uma relação Sexual fortuita Sem nenhuma Nenhuma ligação Entre as pessoas Sem nenhum compromisso Outras vezes O ficar É entendido Simplesmente Como Os abraços E beijos Sem relação Sexual Outras vezes É ficar Simplesmente Numa festa Com algumas pessoas Nem sempre Isso significa Uma prática Sexual Um pecado Contra a castidade No entanto A palavra Está sendo usada E muita gente Nem assume compromissos Na vida De namorar Seriamente Depois vir a se casar Porque fica Entre aspas Satisfeito Com o ficar E Começa a banalizar A vida humana A sexualidade A afetividade Então É óbvio Que alguma coisa Não está bem Nessa história Pamela Araújo Então Alberto Por que Os padres Usam Batinas De cores Diferentes Bom Normalmente A cor Da batina É a cor Preta O bispo Tem uma batina De cor Rosácea Ou roxa A batina Pode ser Branca Né Agora O que Você está Falando De batina Você está pensando Nas cores Da celebração litúrgica Aí é outra coisa A casula A estola De cor roxa De cor vermelha De cor branca Então Quer dizer o que O tempo litúrgico Durante O tempo que nós estamos agora No advento É a cor roxa Batina é uma coisa É aquela veste Que o sacerdote usa Cheia de botões Isso é batina O sacerdote Vai usar Uma túnica Ou uma alva Que normalmente É branca E sobre Esta Esta alva Vai usar A estola Ou a casula Da cor Própria do dia Então Esse é o costume Da igreja Justamente Para expressar Através Dessas cores Litúrgicas Expressar O tempo Que se vive Mas o padre Não vai Mandar fazer Uma batina Verde Sair de verde Pela rua Fora É claro E essas coisas São diferentes A pergunta De Jorge Castro Quais são Os maiores Impedimentos Para a pessoa Não receber A sagrada comunhão A resposta Jorge Ela é simples Você tem que estar Em estado De graça Não tem que estar Com um pecado Grave Muitas vezes A pessoa Está numa Situação Irregular Por exemplo Uma pessoa Que não tem Do ponto de vista Matrimonial A sua Situação Regularizada Ela precisa Primeiro arrumar A vida E a casa Da casa interior Para participar Da sagrada comunhão Uma pessoa Que estivesse Com ódio mortal Contra uma outra Ela precisa Primeiro se reconciliar Para depois Se aproximar Da sagrada comunhão Então Os impedimentos Dizem respeito A que a pessoa Precisa estar Primeiro em estado De graça Para receber A sagrada comunhão Caríssimo irmão Caríssima irmã Deus abençoe A sua vida E continuemos A viver Essa semana Bonita Do tempo Do advento Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém